É tão difícil saber que a nossa família é o seu sexo de Deus Menino Criançada A minha casa, a minha família É projeto de Deus A minha casa, a minha família É projeto de Deus Tudo que tenho, tudo que sou Foi Deus que me deu Meus amiguinhos, meus irmãozinhos Foi Deus que me deu A minha casa, a minha família É projeto de Deus A minha casa, a minha família É projeto de Deus Tudo que tenho, tudo que sou Foi Deus que me deu Meus amiguinhos, meus irmãozinhos Foi Deus que me deu Foi isso novo, 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 novo Da tua alma Eu fui cantando, dando glórias a Deus Foi isso novo, 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 novo Eu fui cantando, dando glórias a Deus Com meu nome, meu papai, minha mamãe Eu me voci Como é que eu tenho uma linda família A minha casa, a minha família A minha casa, a minha família É projeto de Deus A minha casa, a minha família É projeto de Deus Tudo que tenho, tudo que sou Foi Deus que me deu Meus amiguinhos, meus irmãozinhos Meus amiguinhos, meus irmãozinhos Foi Deus que me deu Foi isso novo, 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 novo Eu fui cantando, dando glórias a Deus Foi isso novo, 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 novo Eu fui cantando, dando glórias a Deus Foi isso novo, 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 novo Eu fui cantando, dando glórias a Deus Foi isso novo, novo, novo Eu fui cantando, dando glórias a Deus Eu fui cantando, dando glórias a Deus A CIDADE NO BRASIL